Alô meus amigos do canal Wellington Campos FC, tudo bem com você? Olha a ferinha aqui comigo, meu italianinho favorito, querido Bruno Gentili, tudo bem Gentili? Tudo bem, tudo certinho meu ídolo, um grande abraço para você e a todos que nos assistem, sempre um prazer. Esse bigode é atendendo a pedidos? É a tendência do momento e atendendo as solicitações. Meu Deus do céu, só tem artista nesses vídeos aqui. Minha gente, vamos falar do Vasco porque vem aí um jogo importante com a portuguesa, o Botafogo tem entusiasmado, porque fez 6x0, que loucura, e jogou bem, né cara? Jogou bem, é claro que o adversário não dificultou muito, mas a gente ainda vai falar sobre isso, mas o importante é que jogou bem, estava precisando disso, né Edu? É verdade, é verdade. Todos os ingressos estão vendidos. Ah, por falar em ingressos, gente, eu vou te contar o que aconteceu com a renda lá do estádio Ercílio Luz, do jogo Marcílio Dias e Vasco da Gama. Tem novidades pra você. Ah, tá todo mundo me perguntando. O Hélio, tem aí, vem mais reforço? Vem, vem sim, vem. Antes do dia 7 vai chegar. E outra coisa a mais, paiê, vai pro jogo ou não vai pro jogo? Vou te contar, assim que você se inscrever no nosso canal, se ainda não é inscrito, estamos naquela campanha dos 80 mil pra ganhar uma camisa oficial do Vasco da Gama, camisa branca, nova, Dé Aranha. O Dé vai escolher o número e ele é quem vai escolher um inscrito. Assim que a gente bater 80 mil, já estamos com 74,700, quase 74,800 por aí. Quero chegar já a 75 mil e a gente vai ficar 5 mil inscritos aí pra bater a meta de 80 mil. Me ajuda se inscrevendo no Wellington Campos FC, dando joinha, não paga rigorosamente nada e você sabe que é muito importante você estar conosco, tá bom? Então, depois da vinheta, tá assim de notícias. Rola a vinheta! Muito bem, minha gente, deixa eu trazer aqui meu amigo Bruno Gentili. Deixa eu começar com a notícia de que todos os ingressos estão vendidos já pro jogo do Vasco com a Portuguesa no domingo às 18h10 em São Januário e da renda do jogo da Copa do Brasil, Marcílio Dias 1, Vasco 3. Eu sou do Rádio Antigo, você dava o vencedor na frente, né? Você falava em Itajaí, Vasco 3, Marcílio Dias 1. Hoje a TV, né, educou a moçada da... Mudou, né? Fala 1 a 3. Assim soa diferente. Mas a renda foi de R$ 1.231.040,00, as despesas? R$ 898.590,00, quase R$ 900.000,00 de despesa alta, né? É, mais de 70%, né? Então, come bastante, uma boa parcela, né? E na primeira e segunda fases, as rendas são divididas. E eu fui dar uma olhada no artigo 23 do regulamento específico da Copa do Brasil, diz que o mandante tem 60%, o dono da casa, independente de ganhar o jogo ou não, e o visitante fica com 40%. Então, mesmo ganhando o jogo, o Vasco levou R$ 132.980,00, e o Marcílio Dias, R$ 199.470,00. Eu sou do tempo que o mandante, na renda dividida, o vencedor ficava com 60%, o vencedor 40%, 50% em caso de empate. A boa notícia é que o próximo jogo é Vasco e Água Santa. Esse jogo será em São Januário. Aí o Vasco fica com 60% da renda. É, o ídolo. Aí tem aquela possibilidade, inclusive, do Vasco fazer um pouco mais de caixa. A gente sabe que São Januário sempre lota em qualquer circunstância, qualquer competição. E você citou essa questão desse lucro do Marcílio Dias, lá no Ercílio Luiz, em Itajaí. A gente sabe o quão importante isso é para as equipes consideradas menores, a gente pode colocar assim, porque além de tentar passar e surpreender, então, ter um pouco de ganho esportivo ali dentro de campo, é importante para eles porque alivia a questão de folha salarial, dívidas e tudo mais. E é um bom time. Um bom time, um time arrumado. Inclusive, era vice-líder até então, quando pegou o Vasco no Campeonato Catarinense. Já está classificado para a fase final. Só estava atrás do Criciúma, que é um time de Série A hoje. Então, a gente tem que parabenizar o Marcílio Dias pela... E colado. E colado, exatamente. Era 22, 21 a 20. É, diferença mínima, praticamente. Então, a gente tem que valorizar o Marcílio Dias, o técnico também, o Vaguinho Dias, que propôs uma equipe ofensiva. A gente viu que o Marcílio Dias não se escondeu. Foi para dentro. Foi para dentro, precisava do resultado, o estádio lotado, então, torcida que apoia. Meteu bola na trave. Bola na trave, inclusive. Chegou a empatar, deu um susto no Vasco. Então, fica aqui os parabéns para o Marcílio Dias. E, como eu falava em relação à questão do lucro, é importante para dar uma aliviada na folha do clube, dar um gás também financeiro no clube. E, quem sabe, o Marcílio Dias não pode representar o estado de Santa Catarina como clube próprio nas próximas temporadas, em alguma divisão superior do Campeonato Brasileiro, porque é um clube que a gente viu que é organizado. É isso aí. Gente, uma outra informação importante. Nós temos a notícia de que hoje fecha as inscrições do Campeonato Carioca. Meia-noite fecha. Então, o Vasco agora à noite está se movimentando. Eu acredito que não venha mais ninguém agora para o Campeonato Carioca, mas venha até dia 7, pelo menos foi o que me disse o Alexandre Matos. Ele quer um atacante para jogar ao lado do Verrete, ou ser reserva do Verrete. Era o André Silva, mas optou pelo São Paulo. O Vasco tentou até o último minuto. E também mais um volante, mais um jogador de meio campo. O Vasco está tentando, porque perdeu dois, o Jair e também o Paulinho. E estou falando, como dizem os gaúchos, de volância, no Vasco não terá o Zé Gabriel. Falando de trinco, então, do trinco. O Zé Gabriel no jogo com a portuguesa é a chance do Juan Esforça começar junto da torcida dentro de São Januário e já sentir aquele calor do estádio do Vasco, hein, Bruno? Com certeza, ídolo. Até porque a gente sabe que da qualidade do Esforça, quem nos acompanha também deve ter visto ele no torneio pré-olímpico, foi um dos grandes responsáveis naquele jogo decisivo entre a Argentina e o Brasil, por anular as principais jogadas do Brasil, inclusive marcando o Hendrick, que a gente sabe que hoje talvez seja a nossa maior promessa. E o Esforça entra num jogo como titular, óbvio, aproveitando a suspensão do Zé Gabriel, como você disse, não podia entrar num jogo melhor, porque é um jogo que o Vasco já está praticamente com o pé na semifinal, óbvio, fica fora só se houver uma catástrofe, perder para o português, o Botafogo vencer. Ele já pode entrar até classificado se o Fluminense ganhar ou empatar com o Botafogo. Isso, então assim, é um jogo que o Esforça vai ter a torcida ao seu lado, num jogo que não tem tanta pressão, e ele como um jogador bom, diante de um time de menor expressão como a portuguesa, tem tudo para se dar bem. Aliás, se você perguntar a minha opinião, até acho que ele vai ser titulado Vasco ao longo da temporada. Também acho. O Zé Gabriel talvez até perca essa posição, ou ele jogue junto com o Zé Gabriel, a gente não sabe o que o Ramon Dias vai fazer. Em relação aos reforços que você citou, acho que as duas prioridades são sim, a do centroavante, porque a gente viu que quando o Verrete ficou fora por aquele problema da fissura na costela, o Ramon Dias teve dificuldade para achar um substituto. Inclusive, chegou até a improvisar jogadores que não são de fato referência, não são camisa 9, porque não tinha outro, a não ser o jovem Rayan de 17 anos, que é um garoto que ainda vai ter muito tempo para evoluir. E como diz ele, é para dar oportunidade e não responsabilidade. Isso aí, é para ver como os jogadores se colocam à prova em jogos difíceis, né? A orientação para o Rayan é vai lá e joga. E joga, faz o que você sabe, faz o que você se sente bem. E eu ainda colocaria, se eu fosse o Alexandre Matos, eu acredito até que ele esteja se movimentando também nesse sentido, junto com a 777, em alguém até para vir para o lugar do Paier, porque a gente sabe que o Paier é muito bom, não é para vir no lugar dele para ser titular, mas a gente sabe que o Paier, por ter 36 anos, ele não vai jogar todos os jogos da temporada. E fez falta no jogo contra o Marcílio. É o cara, como diz o nosso querido Apolinho, o Aston Rodrigues, é a vida inteligente do meio de campo. É isso, é o cara que pensa diferente. Sem o Paier, você não tem no Vasco hoje um meio criativo. E como ele tem 36 anos, a gente sabe que a idade pesa, o calendário brasileiro é um calendário inchado. Então, ora ele vai estar fora por suspensão, ora ele vai estar fora por lesão, ora ele vai estar fora porque precisará ser poupado de olho num jogo mais importante à frente. Cansaço. desgaste físico. Não é nenhuma criança mais. Nenhuma, pelo contrário, já está muito mais perto do final da carreira, apesar de se cuidar, voltou fininho das férias, dessa pré-temporada, mas é preciso ter uma opção alternativa a ele. Lógico. Até para você encorpar o elenco. E hoje você não ganha mais campeonato com 11 jogadores, ou com 15. Hoje você ganha, no mínimo, com 18 jogadores. Com certeza. O que pesa a favor do Vasco nesse sentido, que aí é algo positivo, por um lado e negativo por outro, é que são menos competições esse ano. É só a Copa do Brasil. O Carioca vai terminar daqui a pouco, então o Vasco vai ter Copa do Brasil e Brasileiro. E a gente sabe que Copa do Brasil é difícil, apesar de ser um torneio, quando as equipes da Libertadores entrarem na terceira fase, vai ficar complicado. Então o Vasco tem que focar no Brasileiro e aproveitar esse período que vai ter, aquilo que a gente chama de semanas cheias no futebol, quando você não tem o jogo quarta, porque vai ser data de competição internacional e o Vasco não vai disputar, justamente para dar uma descansada em Paia, não só no Paia, mas nos trintões, vamos dizer assim, do Vasco. Medel, E o Ramon usou bem isso quando ele chegou, esses intervalos de domingo para domingo, porque foi nesses intervalos aí que ele descobriu o Zé Gabriel, que estava encostado lá. O Paulo Henrique. O Paulo Henrique. Isso aí. Ele foi descobrindo opções. Ele conheceu o Maicon. Maicon, que no início, a gente lembra aqui, estava até descartado quando ele chegou. É, falaram, não, não serve. Não ia ser usado. Então serve mais para você conhecer o elenco quando você está chegando e serve para você descansar o elenco quando você já está com um trabalho consolidado em informação. Como você disse, vão chegar mais reforços, a gente espera isso, mas hoje eu vejo um Vasco forte para brigar no Campeonato Brasileiro, claro, talvez não lá em cima ainda. Não, pela metade do campeonato. Não. Uma pré-Libertadores. não passasse o fogo. Seria ótimo. E se for muito bem, como você disse, pegar uma vaguinha ali, oitavo, sétimo, que dependendo hoje em dia, já é suficiente para você chegar na Libertadores. É isso. Outra coisa que eu quero dizer, o STJD mandou hoje um recado para o América Mineiro, porque levantaram a possibilidade do meia Zé Vitor, do Maringá, o América, mais um mineiro que saiu na primeira fase, 2x0, e o Maringá contratou esse jogador que foi expulso no último jogo da competição Copa do Brasil, pelo clube que ele participou. Não tem a tal da suspensa automática, foi julgado, levou um jogo. Só que ele pediu a conversão em cestas mágicas. E um detalhe, foi convertida em 9 mil reais e já foi feito o depósito, o dinheiro foi destinado para a Pai de Piracema, Minas Gerais, lá presidida pelo meu amigo Ramon, da Oficina Carreira. E legal que o Ramon até pediu para que eu agradecesse o STJD. Foi assim, pô, você está me dando uma notícia, porque o América estava desconfiado e o dinheiro veio para Minas Gerais, para a Pai de Piracema, onde o Ramon faz um trabalho sensacional. Se você pode ajudar a Pai de Piracema, faça isso, que o trabalho é fantástico. Aliás, qualquer Pai de qualquer cidade que você puder ajudar, faça isso, faça de coração. Legal isso aí. Bem, amanhã tem convocação da Seleção Brasileira. É a primeira do Dorival Júnior, ao lado do Rodrigo Caetano. Vamos ter aí uma maioria de jogadores da Europa, até porque se trata da reta final dos estaduais. Os jogos vão acontecer na sexta-feira, dia 23, contra a Inglaterra em Wembley e na segunda-feira, dia 26, contra a Espanha no Santiago Bernabeu em Madrid e o Dorival não vai convocar 23, e sim 26 jogadores para esses dois amistosos. Vou deixar você indicar uns dois aí. Então, ídolo, é falar justamente isso, a expectativa, na verdade, não é porque quem já vem sendo convocado e sim quem pode ser convocado de novo. Vai ter novidade, vai. 26 jogadores, aliás, acho que ele aumentou essa lista justamente para testar. Lógico, abriu o leque. Abriu o leque, é o primeiro jogo dele, está começando, o Dorival começando depois de um trabalho de transição do Fernando Diniz. Você falou de dois, eu já estava até com dois aqui engatilhados. Eu acho que o João Gomes do Flamengo pode ser uma novidade do Flamengo que eu digo revelado pelo Flamengo. Hoje, lá no Overhampton na Inglaterra, ele começou aqui no Flamengo como primeiro volante. Quando ele saiu, ele ainda era dessa posição. Lá no Overhampton, hoje em dia, na Premier League, está jogando até um pouco, assim, pisando mais na área e fazendo gol. Fez dois gols outro dia, importantes para o Overhampton em casa, pela Premier League. Então, é um jogador que está muito bem, não só na parte defensiva, como ele já mostrou aqui no Brasil, mas está evoluindo com a bola no pé, que era uma deficiência maior dele aqui quando ele atuava pelo Flamengo e que ele está melhorando cada vez mais na Inglaterra. E um outro que talvez possa ser convocado, eu acho que o Léo Pereira está jogando muito bem, já atuou com o Dorival no Flamengo. Mas será que vai desfalcar o Flamengo agora nessa reta? Eu acho que o Dorival não teria esse melindre, talvez, de, ah, eu acho que eu vou desfalcar um time brasileiro, acho que não teria esse problema. E o próprio Tite, não sei se quem está nos acompanhando também viu, o Tite, que é técnico do Flamengo, deu esse aval para o Dorival em uma coletiva, falou que jamais vai proibir alguém de sair do Flamengo para servir a seleção, porque ele já esteve lá. É isso que é o detalhe, né? Ele já esteve lá, então ele não pode fazer isso, ele sabe o quão importante é para o jogador representar o Brasil em qualquer partida, seja de Amistoso, Copa do Mundo, Eliminatórias e Copa América. Então, eu acho que o Léo Pereira pode ser uma surpresa. E tem mais jogadores aí, o Andrés Pereira que vem jogando bem também, enfim, outras possibilidades e outras surpresas. Para fechar o vídeo, você convocaria o Paê? Olha, se fosse brasileiro, convocaria, para dar uma testada. É o melhor 10 em atividades? Um, dois. Um, dois. Mas com certeza um, dois. No Brasil? É. Acho que o Arrascaeta, Rafael Veiga, mas talvez de genialidade, pode ser o Paê. Paê. Tá bom, então. E aí, qual a sua opinião? Comente aí que era a sua opinião. Manda o nome, seu nome, o nome da sua cidade. Quer ver? Olha aqui. Mandar um abraço. O reverendo Sandro Xavier, ele está na campanha dos 80 mil inscritos aqui do canal, a pedido do De Aranha. Ele diz, gente, o Elton ainda não tem 80 mil, só 74 mil. Obrigado, reverendo. E faça uma oração aí, peça os fiéis também para se inscrever no nosso canal. Mandar um abraço para o João Nelson Pacheco em Santana, no Amapá. O Anselmo, o Anselmo Vila, né? Quero mandar um abraço para o Rui Ferreira lá em Nilópolis, na Baixada Fluminense. O Vanderlan Gama em Nova Friburgo, terra do nosso querido Heleno Rotai. O José Laguna em Santa Catarina. O José Olívio em Bom Jesus de Itabapuana. O Moreira em Porto Velho, Rondônia. O Wellington Dinardi em Linhares, no Espírito Santo. O Flávio Fernandes lá em Muriaé, na minha doce Minas Gerais. E que é... Ah, você é bom. Você é bom de... de geografia? Sou bom. Sempre gostei bastante. Gilvão Barbosa, da cidade de Olho d'Água das Flores. Onde fica Olho d'Água das Flores? Aí é mais complicado. Mas eu, por esse nome, chuto que é no Nordeste. Acertou. Lá no Ceará. Alagoas. Alagoas. Pertinho, pertinho. Tá bom, é. Vai ganhar uma nota alta. Vai levar uma nota alta. Dá pra passar. Dá, porque acertou que é no Nordeste. Lindo o nome da cidade, né? É bonito. Olho d'Água das Flores. Nossa, que legal. Um abraço pra todos vocês desse imenso Brasil, do planeta Terra, porque a gente recebe mensagem de várias partes do mundo. Muito obrigado. Fiquem com Deus. Uma ótima semana a todos. Gentile. Valeu, ídolo. Tamo junto. E só fazendo um adendo, colocaria o Alan Patrick também, hoje, como um grande camisa 10 aqui do Brasil. maravilha, maravilha. E você? Um grande camisa 10 no momento. Bota aí no canal, deixa a sua opinião, se inscreva. O Wellington Campos FC não paga rigorosamente nada. Dá o danado do joinha pra ajudar, pra fortalecer pro YouTube. Mandar esse vídeo pra outras pessoas. Recomendar. Tô precisando. Me ajuda aí. Fiquem com Deus. Um abraço. Do Rio de Janeiro, Bruno Gentili e o Wellington Campos. Tchau. Tchau.